A gente tá ao vivo Olá, eu sou a Bela Lúcia da TV Itaipu Açu, Ebi Estamos aqui na Praça dos Gaviões, no Centro Gastronômico Tá ao vivo, Roberto, não tem como, tá ao vivo, vem cá Nós estamos no primeiro festival Jazz Blues Itaipu Açu E hoje nós estamos aqui com o Roberto dos Gaviões Que programou todo esse evento pra vocês Três dias de evento, muito bacana E vai passar pra vocês, porque aqui o show tá comendo sol Tá cheio, muito bacana Parabéns, clima romântico Fala aí, Roberto, joga a galera pra cá Vem com os que estão perdendo Nunca existiu isso aqui em Itaipu Açu É um trabalho, graças ao Theo O nosso promotor aí do trabalho Ele que me deu essa ideia E eu levei pra prefeitura A prefeitura comprou a ideia E isso aqui vai ser o primeiro de muitos Apresenta a loteiros, Theo Vamos falar aqui com o Theo Promontor aqui do evento O que é que nós temos aqui hoje, Theo? Hoje a gente teve o show da banda Sugestivo Que é a mistura de Jazz com instrumental Agora vai ter Adriana Ninsky Que é uma pioneira do blues Conhecida mundialmente Ela aqui de Niterói Vai começar o show daqui a pouco O Pedro Braga já tá passando a guitarra Lá o som Graças a Deus tá tudo certo Sejam bem-vindos aqui Obrigado vocês Obrigado a feitura, o Roberto Todo mundo que me ajudou a fazer isso A Ana, o canal de Itaipu Açu E vida longa Sejam bem-vindos Saúde e paz Obrigado, tá? Chama a galera pra cá Que sábado tem mais Domingo tem mais Fala aí pra galera Que é que temos sábado e domingo Sabadão tem Beto Sarold Tem All Blues Tem Slackline Vai ter grafite ao vivo Arte ao vivo Vai ter feira de artesanato Feira de couro Pra galera que gosta de motociclista Etc Galera que participa do clube de moto Vai tá presente aqui com vocês Fora toda a equipe Todo esse centro gastronômico aqui Agregando valores Com a música E muito mais Só tem que vir Não dá pra contar o resto não Que é segredo É segredo Vem pra partir das 20 horas Exatamente A partir das 8 horas da noite Já vai tá tudo rufando É isso aí pessoal Vem pra cá Que ainda tem muita música pela frente hoje Sábado e domingo tem mais Não percam Acompanhe aqui né Com a imagem de Beto Um pouquinho da festa que tá aqui Do clima romântico que tá aqui Aqui da Praça dos Gaviões Vera Lúcia da TV E tá aí com a sua imagem de Beto Víde E aí com a 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 imagem de Beto Víde O que é isso? 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 O que é isso?